Música Na da unha mídia social, liu liu facebook na konu imazen, who se conselheiro máximo partido kuntu, usei ne more bukar ne becar hela pistola. Tamba ne bancara kuntu defende rodi hateten, imazen refere laos original, ne be resultado who se edição, who se pessoal balu ne be makakara kamono digidade ne more nen. O mundo era globalizang, ne? Pessoal si ne be usa media informatika, ane san facebook, la tuir ni regra, podi edit fali, conselheiro superior, cal líder supremo partido kuntu, ni foto kare pistola, uso a autoridade polícia científica, investigação criminal, autobuka tuir ID, facebook, ne be mak edit, liderança partido kuntu, ni foto ane san deputado mos, consciente kata, leila permite cidadão comum ida, atu kare pistola. Tamba tuir konstitusão república demokrata timoresta, artigo 147, no 146. Onune, mak solicita, ba parte polícia científica, investigação criminal, autobuka tuir ID, facebook, conaran, silva da alino, tamba niya, mak edit, no postin e-mail de facebook. DIR CONSTITUÇÃO ARRETELE, artigo Ato Sida Haturresen Ritu, alinha tolua teten, instituição FFDTLE, no PNTLE, mag bele usa armas. Nunemos lei número lima, barariho, rua Sanlisen Ritu, conaba prática arte marcial, no armas brancas, ne be define, artigo Haturresen Yakatak, pessoal, ne be mak salva, transporta, soça, no usa arma fogo, arma química, arma biológica, bele retan, punição, opê na prisão, russi Tinan Haturresen Rua. Zônico Vicente, Zamiro Santos, GMN.